na verdade, né, então eu vejo noticiário, né assim, eu vejo aqui do Rio, né, se cobra assim, noticiário do Rio aqui, né na Globo, assim, cobra assim, aquela pessoa cobra bastante do, assim cobra mais do governador aqui, do prefeito prefeito aqui, da cidade do Rio de Janeiro é meio, né, o queridinho da Globo e tal, assim, já não bate tanto né, mas aí faz umas críticas pontuais aqui a colar e tal, aí às vezes procura, ah apresenta lá um problema lá nós procuramos o prefeito o governador e tal, mas não tivemos resposta e tal, mas aí acho que é interessante abordar falar que realmente o jornalista, ele quer ser justiceiro você falou bem, então aí quando veio assim o governo Bolsonaro assim, foi chamado aí, o jornalismo de resistência que eu eu apelidei de fofoquismo de resistência porque ele só contava assim, não para, né o fofoquismo não para o Bolsonaro saiu da presidência mas fica com a história de, ah, cartão cooperativo ah, não sei o que enfim aí, mas aí aí foi feito assim jornalismo de resistência aquela coisa assim, não não, porque o negócio é assim, como muitos deles ali provavelmente os mais experientes tem aquele fantasma do regime militar, né aí fala que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa e aí ele não faz assim o negócio o jornalismo você falou assim, tem que criticar criticar o político e tal cobrar tudo bem mas só que no caso assim de Bolsonaro não houve cobrança houve assassinato de reputação é bem diferente a pandemia principalmente foi assim não foi o negócio foi cobrar Bolsonaro por lá não, foi era assassinato de reputação e isso tá foda com o Sida então, Isaac você acha que foi foi isso mesmo? foi em relação a imprensa em relação a Bolsonaro foi não não foi cobrança mas foi essa coisa de resistência que achando que não vão estar ali vão ser perseguidos que não sei o que e e aí não foi feita assim uma cobrança como deveria ser o jornalismo mas foi assassinato de reputação é enfim enfim a gente tem que colocar uma situação importante que talvez as pessoas da direita elas estejam um pouco fora nesse sentido a função do jornalista também é encher o saco desse político ele tem que encher o saco para poder fazer com que eles eles façam um trabalho bem feito porque como disse o jornalista ele é o elo do povo com a notícia então ele tem que de certa forma pegar umas demandas do povo e colocar lá dito isso dito isso não foi isso que os jornalistas da grande mídia fizeram eles tinham uma questão pessoal questão pessoal que eles desenvolviam e isso daí realmente era verdade e logicamente que eles acabaram fazendo aí o seu grupo ideológico para poder atacar então muitas vezes foi um negócio muito desonesto logicamente que é a questão seguinte pô há uma discussão muito grande dentro do jornalismo sobre o que é e o que não é notícia tudo bem até aí eu respeitaria porque eu sei que tem tem jornalistas que entendem a notícia diferente do que eu entendo assim até aí tudo bem mas o problema é quando o jornalista ele procura fabricar a notícia para poder vender para poder fazer com que o seu ego e as suas convicções pessoais sejam atendidas e eu acho que foi aí que aconteceu dentro da questão do governo Bolsonaro muitas vezes eu senti jornalistas fazendo por convicções pessoais logicamente que a isenção 100% do jornalismo ela é um pouco utópica de fato mas você não pode você não pode como jornalista colocar as suas convicções pessoais acima da notícia só uma coisa desculpa você romper mas é só no gancho que você está falando é só ver o comportamento principalmente do William Bonner e Renata Vasconcelos naquela sabatina da Globo do Bolsonaro na Globo o Bonner cheio de ironiazinha com o Bolsonaro e a Renata fazendo caras e bocas e eu acabei descobrindo que a Renata Vasconcelos ela tinha sido atriz antes de ser ancorado no Jornal Nacional ser jornalista é por isso que ela fazia muita caras e bocas né Fêmer só os comentários é cara eu acho que isso aí é complicado entendeu você já viu do meu canal né porque o que o que eu sempre falei eu falei desde a época do canal Lights que eu tenho essa questão de que eu gostaria de promover o debate público porque eu vejo que o debate público ele é muito fragilizado muitas vezes as pessoas às vezes se empolgam eu sei que a gente vai conversar disso mais pra frente eu não vou tocar tanto nesse ponto mas é só pra essa questão de falar eu o William Borna fica lá fazendo ironia Renato Vasconcelos cara de boca você já viu no meu canal já entrevistei gente do PT no meu canal o meu comportamento é o mesmo com a pessoa que é de direita de centro e tal porque eu sou profissional acima de tudo cara então eu tenho que colocar a notícia em primeiro lugar então a minha função é ali prestar atenção no convidado estudar o convidado antes e durante a entrevista prestar atenção nele pra tentar extrair as melhores informações para o público e assim que o público tira sua conclusão quando você faz o que fizeram os jornalistas durante o governo Bolsonaro é aquela questão seguinte eu vi nos primeiros governos do Lula os jornalistas enchendo o saco vi e não foi pouco não foi muito assim como foi Fernando Henrique também assim como foi o Collor enfim o Collor eu não lembro muito bem mas assim o Fernando Henrique eu lembro mais o Lula deu meio tempo todo mundo encheu a paciência dos presidentes mas com o Bolsonaro teve um degrau a mais sim que aí vai muito também da era que está acontecendo nova e também com os jornalistas que perderam o seu senso de profissionalismo e aí colocaram suas convicções pessoais acima e aí ficou muito ruim a situação e aí